Bom Benito, é tão bom ver você. 35 minutos, primeiro tempo, a batida! Defendeu o goleiro do Avenida! Eu tava olhando pro cronômetro aqui quando eu vi o cara bateu, ninguém viu! Olha o chegando do Cascavel, a batida, defendeu o goleiro, defendeu o goleiro, defendeu o goleiro, defendeu o rebote, defendeu! Tensão, cruzamento pra área, o tapa pro meio, dispara o goleiro! Cianorte, bala enfiada na frente pra João, pelo do marcador, invadiu a grandeira, vai fazer, bateu, deu, perdeu o Gabriel! Marcado pelo jogador Michael Maquilo de cabeça, de fora o Novo Hamburgo, tiro pro canto, dispara de novo o goleiro Gabriel, tome! Não sei o que é estar em alta mar quando eu sinto o cuero, que os safados se mamam o bicho no céu! O que tira o quinto, o menino é o puteiro, o pequenino já jogou no Avenida, fala lá dentro, cortou o goleiro, tiro! Saiu da esquerda pra direita, faz a cobrança dentro da pequena área, Gabriel de soco tira! Tabela pro Richard, chegou na linha de fundo pro cruzamento, salva Gabriel! Tá cobrando mi barbero, chingando e viajando en el mundo entero, ay! Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos! Primero llegó Bestapén, después llegó Checo! Si Pablo me viaja, digo, soy un veraco! É pro... Jogador Sonny Jr., penalti! Jogador Sonny Jr. Prende um puro, la familia está en Monaco Javei 20 años de caressar el tiempo, de jugar de la vida, de commandos del amor Guilherme Carré, autorizado, sapateou o João, partiu pra bola, perna esquerda, bateu, segura! Bem colocado o Gabriel, tobe, goleiro do Avenida! Jogador Sonny Jr., penalti! Jogador Sonny Jr., penalti! Jogador Sonny Jr., penalti! Jogadora Sonny Jr., penalti! Gabriel Toeb이었ve, faz! E esse chega pra cortar Bruno Jesus, voltou, vem a bomba de longe, segura no canto esquerdo Gabriel, atento aí Juba Tá em boa fase, Rodrigo Viana foi escolhido pela Gazeta, o melhor em campo lá no Paraná Vai pra bola a equipe do Cianorte, a barreira fica na meia-nua, autorizado, partiu no canto, bateu direto, segura bem no canto esquerdo Gabriel É Talraimer, roubou Ricardo Talraimer, ajeitou a perna direita, bateu, segura no meio do golgoneiro Gabriel, tobe Ele bate a jogada no bico direito da Grande Ara, pinta a bomba pra defesa do Gabriel E a bola foi pela linha de fundo, tá arriscando o Fortaleza essas bolas de fora da área Tentativa de finalização, Gabriel! Sensacional! Escanteio, Marcelinho, encontrou o Japa sozinho na meia-lua, pé esquerdo, olha o Japa no chute, Gabriel! Ótimo achado, né, do Botafogo, não só com ele, como toda a equipe, mas Gabriel vem crescendo também cada vez mais, então é muito bom ver essa... É isso! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri